Salve rapaziada do Youtube, tudo certo com vocês? Aqui é o Enicão, trazendo mais vídeos aqui no canal E é o seguinte família, vídeos ao novo se iniciando, certo já? Deixa aquele likezão Se inscreva no canal se por acaso você ainda não for inscrito, ativa o sininho pra estar recebendo as próximas notificações de vídeo E é claro né, já comenta aí abaixo que sua participação aqui é muito importante Família, é o seguinte, estamos aqui num jogo novo, tô trazendo aqui pra vocês de primeira mão né Tá certo aí que já passou uns diazinhos aí que saiu, porém eu tô trazendo aqui pra vocês que pode ser que alguém ainda não tenha visto Tá certo? Esse aqui pra quem não conhece é o Motovlog RP Só que agora ele recebeu uma nova atualização né, e mudou o nome Se eu não me engano agora tá a Moto... é... como? Moto... Motovlog RP Online ou Motovlog Online, alguma coisa assim família Mudou o nome, mas é aquele jogo que vocês já conhecem, tá certo? Então vamos que vamos aí ó, vou tá mostrando primeiro as... as qualidades aqui do jogo né, aqui na questão de vídeo, olha Dá pra mexer em bastante coisa, tá certo? Aí o jeito tem algumas funções também, eu tirei o som da tela inicial, tá certo? Vou mostrar pra vocês agora as motos que tem aqui no jogo né, aquela velha funçãozinha aqui que você pode escolher a cor que você quer botar na sua moto Tá certo? Tá certo? A primeira aqui ó, a Stardust de manobras A Falqueira né, não pode faltar Falca é... é Falca né, foi melhor aqui, top Como que vai? O Millie Duke também, presente no jogo A Pop 110 A Popinha aí pra quem gosta Tuistão da... da... antiga né, agora é a antiga É... Tuistão 250 XRE 190 Essa daqui é difícil de ver em jogo de moto em família Faz tempo que eu não vejo essa motinha E a XT 660 Certo? Então é o seguinte família, eu vou escolher uma moto aqui bem top aqui pra gente tá jogando aí, pra tá mostrando pra vocês E assim que eu entrar no jogo lá, eu volto, tá certo? Pra vocês vai passar em um segundinho Valeu Família, é o seguinte, já iniciei aqui no jogo né Olha, tem bastante botões aqui, eu vou tá mostrando um por um pra vocês Pelo que eu entendi, ainda não tem como você descer da moto Certo? Porém, tem um modo online aí pra vocês estarem jogando com seus amigos Aqui os botões aqui abaixo, na parte inferior Esquerda tem a seta pro lado esquerdo, seta pro lado direito da direção né Do lado inferior direito tem o botão de acelerar e o botão de frear Acima do botão de acelerar e frear tem um corte de giro Aí ó, top E acima do botão de direção tem os modos de grau Tá certo? Então vamos que vamos aqui pra pista né Ó, o mapinho desse jogo aqui tá bem top O mapa né Ó, vou mandar aquele grauzão puro daqui a pouco Então acompanha o videozão que tem bastante coisa pra tá mostrando a vocês ó Vamos mandar aqui o puro ó Eita, eita, só não pode ir pra praia né Aí ó, ó Um grauzinho bem top aí mano Gostei do sistema de grau aqui do jogo Não levanta de uma vez só Certo? Ó, aqui em cima aqui tem um botão de buzina também ó E o botão de câmera Tem a câmera de primeira pessoa aí Que vocês gostam pra caramba né Fazer aquele conteúdozão Ó aí, um lugarzinho aqui pra esse aqui era algum canto No caso, é essas duas câmeras mesmo família Por enquanto não tem mais Mas tá bom né Vamos que vamos aqui Não tem a câmera móvel Pelo que eu entendi ainda Ó, mas Mano, cê é louco Tem que quebrar a mola Certo? Ó o joguinho que top Tem aqui ó Posto de combustível Dá pra você fazer aquele RPzão maroto Cês gostam Ó Tô mostrando aqui a cidade pra vocês né E vocês dizem aí O que que vocês acham nos comentários Tá certo? Olha, tem a UPA mano Olha que top Acredito eu que Nas versões futuras né Assim que você se acidentar aí com a moto Você vai parar ali Se não for assim mano É uma sugestão aí pros desenvolvedores Pra botar essa opção É Então vamos continuar aqui ó Todo jogo de moto tem essa avenidinha aqui Clássica né Não exatamente desse modelo aqui Mas A avenida com as árvores no meio Isso aí eu acho bem top né Bem característico Dá pra trazer bastante conteúdo aqui nesse jogo aqui Manos Ó A pracinha também Bem top Vamos que vamos aí Vou andar aqui um pouquinho Primeira pessoa também né Ó o grauzão Ó Quase rapei ele agora Ué eu voltei pro mesmo lugar que eu tava Família Oxi Deixa eu entrar aqui nessa rua aqui Vamos explorar aqui né Quebra molazão Vamos andar aqui pra frente né Deixa eu entrar nessa rua aqui pra dar uma olhadinha como é que tá Acho que aqui Que rua é essa Ó Tem bequim também família Olha que top Hoje para aí na mesma rua mano Deixa eu entrar aqui agora Tá o mapa Eu pensei que fosse maior Não dá pra ver direito Mas enfim família O jogo é muito top aí Pra quem quer saber o nome Eu já falei no vídeo Mas vou falar de novo É motovlog online Se eu não me engano Certo E vamos que vamos aí manos Ó Bem top aí Ó tem praia mano Pô Tá topzera Oi eu vou voltar aqui Que eu vi um negócio que me interessa Deixa eu voltar aqui Ah manos Aí ó Um campinho aqui Olha que top Mandar uns graus no campinho Ó É filho pega Daquele jeitão Vamos sair já ó E aqui já embica Aqui um Sei lá o que é isso aqui Um lava jato Um estacionamento Alguma parada assim mano Que naturalmente nós vamos tá sabendo aí Acredito eu que seja estacionamento E logo aqui também ó Já tem o lugarzinho do gás aqui Eu vi a plaquinha Olha lá ó Gás do foguinho Certo Acredito eu que seja foguinho gamer né Salve aí mano Não sei se você vai ver esse vídeo né Mas Deixar aí Registrado né Falando foguinho Manos Tá falando pra vocês Manos Pra vocês passarem o canal aí Do William Gamer Parceiro aqui do canal Gente boa pra caramba Família Humildade pura Meu mano Se você tiver vendo o vídeo Um salve pra você Então vamos que vamos aí família Ó Vocês Pede direto aí pra tô Postando salve Então eu vou começar a postar salve Pros inscritos também Não sei Eu vou ver como é que vai funcionar isso aí Certo Olha A moto não para de empinar não Fih Daquele jeito Vamos cortar aqui Por trás da roupa aqui ó A mesma rua que eu tava Ah mano Não fico entertido aqui mano E fico rodando o mesmo lugar Mas já pensou Uns conteúdoszão aqui Nesse jogo aqui Vai ser top também família Ó Porque ele é tipo um Elite Motos Tá ligado Dá uma lembrada assim né De leve Mas é top também Manos E parece que vai ter atualização Da Elite Motos né Eu tava Vendo os vídeos ali Da Souza Games E pelo que parece aí Manos Vai ter uma atualização aí Que vai vir duas novas motos aí né Já tá programado Pra vir pro jogo Já Pelo que parece Mas então família É isso Muitíssimo obrigado Você ter assistido o vídeo até aqui O download do jogo aí mano É só se pesquisar na No Na Play Store né E é isso mano Na loja de apps do seu celular Bom Falou E fui